O que fizer agora termina, autorizado, Bruno Guimarães, batiu para a colunça, voltando o pé. O que fizer agora, não há nada a fear, e eu sei que o meu coração vai morrer. Eu sei que o meu coração vai morrer, e eu sei que o meu coração vai morrer. Eu sei que o meu coração vai morrer, e eu sei que o meu coração vai morrer, e eu sei que o meu coração vai morrer.